Música Sei que necessito ter a mente positiva Mas as vezes minha cabeça fica fraca e pensativa Pandemia sem auxílio, sem trabalho e sem vacina Guerra entre facções, muito sangue nas esquinas Mesmo assim devo pensar que o sol ainda brilha Deus afasta os pensamentos que atrapalham minha trilha Tenho que pensar que tudo que é doloroso é ouro Não posso entregar meu sonho, ele é meu maior tesouro Meu menino tá crescendo, é a cura da minha alma Tenho que acreditar que o amor é maior que o trauma Só me diz onde eu encontro referência pra essa porra Se meu mano me inveja e tem funk quer que eu morra Tenho que ser positivo quando lembro que minha avó Ela criou onze filhos numa época pior Construindo grandes obras com lágrimas e suor É ressentimento os três, é o melhor do melhor O sol vai brilhar A dor vai passar Deus tem o melhor Pra mim Ele tem, Ele tem O sol vai brilhar A dor vai passar Deus tem o melhor Pra mim Eu sei, Ele tem This is the place of your love And ecstasy